Olá gente, tudo bem com vocês? Vou passar para vocês hoje alguns benefícios dessa plantinha aqui ó, dessa ervinha maravilhosa que faz tanto bem para nossa saúde. Olha que plantação linda gente, maravilha! Sabe como é o nome? Capim Santo, também conhecido como Capim Cidreira. Gente, traz muito bem para nossa saúde. Vou passar os benefícios para vocês, mas antes não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. O Capim Santo gente, também é conhecido como Capim Limão, Capim Cidreira, Cintronela. É muito bom gente, muito bom para gente, meia veludada e no mesmo tempo ele é bem amoladinha. Mas gente, é um cheirinho maravilhoso. O sabor do chá, mais ainda gente, é uma delícia o chá. Sem contar gente, que ele auxilia no tratamento de muitas doenças do nosso corpo. Ele combate muito mal que vem contra a nossa saúde. Eu amo chá de Capim Santo. Vocês devem tomar esse chá, porque traz muitos benefícios. Vou passar alguns benefícios para vocês. gente, gente, ele pode ser plantado, gente, cultivado em lugares quentes, em país tropical, como o Brasil. Todo o Brasil. Ele é bem adaptado em todo o Brasil. Ele pega muito rápido. Basta tirar uma folha dessa dele e colocar numa água e ela vai enraizar e vocês colocam. Ou então vocês pegam logo o pé, até colocar na terra. Gente, pega muito rápido, muito rápido mesmo. Ele, gente, ele é maravilhoso em todos os sentidos. Maravilhoso mesmo. Eu lembro quando a minha avó pegava esse chá, quando eu dizia que estava com dor de barriga, ela ia logo para o quintal, fazia um chazinho de Capim Santo. Gente, é maravilhoso. Aí eu gostava de colocar bastante açúcar, quando eu era criança. Aí eu tomava tanto e às vezes eu até dizia que eu não estava nem com dor de barriga, eu dizia que estava com dor só para ela fazer o chazinho. Delicioso de Capim Santo. Mas hoje em dia, gente, eu coloco o chá com uma gotinha de mel, mel virgem de abelha. É uma delícia. O Capim Santo, gente, ele auxilia na perca de peso, ajuda no tratamento da gastrite, naquela dor no estômago, né? Que a gente tem da gastrite. Toma um chazinho de Capim Santo. Ele alivia muitas dores, como dor de barriga, dor de cabeça, dor na circulação, na articulação, né, gente? A articulação, não. Ele diminui também, gente, o colesterol ruim, o LDL. Auxilia também no controle da pressão arterial. É muito bom, gente. Sem falar, ele também, gente, ele previne o câncer, ele combate a insônia. É muito bom, muito bom mesmo. Recomendo, super recomendo para você. Ele também está ansioso, toma um chazinho de Capim Santo. Ele tira a ansiedade. Gente, é maravilhoso. Ele promove muito rápido a cicatrização de feridas, coceira no corpo. É maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Olha aqui essas folhas, como estão muito verdinhas. Lindo, né, gente? Basta pegar três folhas e colocar um copo de água ou, então, uma xícara. Uma xícara de café de água e colocar. Você coloca a água para ferver durante três minutos. Quando a água estiver fervendo, você apaga o fogo e coloca a folha do Capim Santo. Pronto. Só é tampar e deixar durante três a cinco minutos. E pode beber, gente. É uma delícia. Mas também você pode usar, colocando uma quantidade maior, colocando cinco folhas do Capim Santo e um litro de água. Do mesmo jeito, esquenta, desliga. Depois, quando baixar as bolhinhas, você só é colocar as folhas, tampa e espera. E também pode colocar para tomar ele gelado. É uma delícia. Sem falar, nos vem que faz para a nossa saúde, né, gente? Maravilhoso. Gente, não esquece de se inscrever no canal, quem não for inscrito. Compartilhar com os amigos. Meu canal é demais. Vocês vão amar. Muito bom mesmo, gente. Muito bom mesmo. Esse meu amigo, ele tem um cantinho de planta de verde, sabe? Ele vende umas plantinhas. Eu também estou começando agora, gente. Eu tenho uma quantidadezinha de planta boa. E daqui a uns tempos, daqui a uns meses, eu estou começando a explorar. Gente, a pessoa se enrola todinha às vezes, viu, gente? Só assim mesmo. Aí eu vou começar a explorar, gente, esse lado. Esse meu lado da natureza, para ganhar um dinheirinho, né? Porque eu dou muitas plantas, dou muitas mudas. Aí, então, eu disse, já tenho muitas. Está na hora. Está na hora de começar a vender as minhas plantas e realizar um sonho que eu tenho, desde criança, de colocar uma lojinha de planta. E até o próximo vídeo.